Música Eu acho que a grande emergência da comunicação pública é a apropriação pela sociedade. Enquanto isso não ocorrer efetivamente, enquanto isso não se der na prática, enquanto a população, a sociedade não achar que a comunicação pública é dela, deve falar sobre o que ela quer, sobre o que ela precisa, e representando a totalidade dela, a TV pública, a rádio pública vão continuar falando para poucos, muitas vezes sobre poucos assuntos e principalmente com pouco dinheiro e pouca repercussão. Televisão e rádio, internet também, comunicação como um todo, infelizmente ainda os preços estão caindo, os produtos que a gente usa para fazer a rádio e televisão, internet, estão ficando cada vez mais baratos, porém ainda é caro. São produções muito caras aquelas profissionais e a linha de produção para a gente fazer a rádio e televisão 24 horas por dia, 365 dias no ano, também ainda consome muito dinheiro. Mas enquanto a sociedade não vir uma televisão pública, uma rádio pública, como algo tão importante para a sua saúde, para a sua educação, para a sua segurança, para a sua qualidade de vida, para a igualdade na sociedade, para a democracia, como ver um hospital público, como ver uma escola pública, porque isso é um conjunto de instrumentos para fazer com que a cidadania floresça, enquanto essa apropriação não acontecer, é muito difícil que a televisão pública e a rádio pública, a comunicação pública como um todo alcancem o patamar que nós, que trabalhamos para ela, julgamos que ela pode alcançar e o bem que ela pode trazer para a sociedade.